E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta, onde testaremos dessa vez o fangame Pokémon Atlas, que tem esse começo misterioso, né? Com um belíssimo célebre aqui, sempre confundo com o Giratte, mas é um célebre mesmo! E vamos começar esta aventura com um jogo com história nova, um novo continente completamente diferente, Pokémons até a nona geração e muito mais. Falaremos algumas coisas aqui durante o gameplay por si só. E algumas outras, vocês verão também na descrição do vídeo. E outras serão um mister até pra gente. Onde estou? Não sei. Quem sou eu? As perguntas clássicas da filosofia. Espere! Estou esperando. Quem eu sou? Ah, tem que dizer. Eu acho. Ou não? Tela preta! Faltou energia! O que está acontecendo, gente? Alguém pode me esclarar! Ah, tá! Ah, um Pokémon! É um absolvente! Absol, espere! Não saia correndo assim, não se apresse! Eu não consigo manter correndo atrás de você! Absolvente! Você encontrou uma pessoa e ela está ferida? Ah, ele quer me ajudar! Eu estava tirando um cochilo aqui. Oh, meu Deus! Você está bem? Ah! A pessoa vai me ajudar! O oposto! Oh, meu Deus! Deixa eu ver isso aqui! Parece que tem um grande galo na sua cabeça! Não se preocupe! Eu não acho que é sério! Você deve ter batido a sua cabeça com força! Isso é meio sério às vezes, né, querida? Certo! Falando nisso, eu sou a Stephanie Mapple! Mas as pessoas me chamam normalmente... Me chamam! Me chamam normalmente de Steph! É complicado juntar, né? Em inglês com português, aí fica um call com chama, me chamam... Steph! Eu sou professora Pokémon! Bom, não oficialmente, mas eu amo pesquisar sobre Pokémons e aprender tudo sobre eles! Muito legal! Está muito se descrevendo, né? Eu só quero ficar de boa aqui! Tu pode apenas me ajudar! Você me parece meio perdido! Você sabe onde você está? Na verdade, não sei, não! Você lembra como você chegou aqui? O que você estava fazendo? Absolutamente nada! Uau! Você deve ter batido a sua cabeça com força! Você não se lembra de nada mesmo! Qual tinha uma coisa que você se lembra? Eu lembro que eu estava fumando uma... Não! Você deve ser um treinador, porque você tem uma carteirinha de treinador! Dê uma checada nos seus bolsos! Deve ter algo por lá! Olha aí! Você encontrou! Deixa eu me ver! Deixa eu checar o seu nome! E agora coloca o meu nominho, né? Eu tenho que digitar! Eu sempre fico despreparado para a digitação! Coloco o microfone em cima do teclado! Aí fica nessa! Mas, enfim! Se o nome é Nubi... O próprio não é muito legal! Achei meio irônico, querida! Você não gostou! E você também tem um bonito anel! Eu gostei! Sou casado com a enfermeira Joy! Não! Será que é esse anel? Eu não vou deixar... Não quero deixar você sozinho aqui! Com um galo na cabeça e sem memórias! Então, o que você acha de dar uma descansadinha? Até esse inchaço diminuir? Não se preocupe sobre mim! Eu não estou com pressa! Você pode ser um psicopata também, né? Tem outras preocupações aqui! Mas a gente não vai se preocupar com isso, aparentemente, né? Ah, sim! O galo ficou... Quer dizer, quase desapareceu já! Isso é ótimo! Que alívio! Vai dar umas risadinhas constantes, né? Deixou o jogo meio alto pra mim, mas acho que agora não vou baixar mais não! Aqui, não esqueça de usar estes óculos! Deixa eu ver se não está vazando muito o áudio! Assim vaza, não é, Big? Acho que não muito pra vocês ainda! Não dá aqui onde está agora! Não esqueça dos seus óculos, que você estava na sua cabeça antes, mas seja cuidadoso! Coloca eles de volta! Você não quer ficar machucado de novo! Você usa estes óculos porque você tem... Você é algum tipo de... Rider? Pokémon? Pokémon... O que é Pokémon Rider mesmo? Qual é a tradução pra isso? É um cara que... Mexe com Pokémon de algum jeito aí! Oh, me desculpe, está certo! Você disse que não lembra de nada! Ela ficou ruborizada pra me perguntar algo inapropriado! Interessante! Bem! Que quer que eles sejam, eles ficam ótimos em você! Obrigado, que... Não sei se está me parquerando... Não vai adiantar! Não vai adiantar! Eu sou fiel, infelizmente! Eu gostaria apenas de dizer isso e eu falei! Está certo! Tudo bem! Eu acho que o Abissol... Eu tenho que colocar o Abissol de volta na Pokébola dele! Apenas caso ele tente... Fugir de novo! Faça isso! Faça isso! Agora você precisa de um bom descanso, amigo! Ou melhor, você merece! Você está se sentindo melhor? 100%! Eu estou tão feliz! Então... Mas eu acho que... Talvez fosse melhor que você continuasse vindo comigo! Eu quero tentar encontrar uma maneira... De ajudar você a se lembrar de algo! Você sabe! Além disso, eu estou um pouco relutante de deixar aqui alguém sozinho... Sem saber quem você é! Eu fui com você e sabia que você era também, né? Mas eu entendo a sua perspectiva! Deve ser uma situação difícil para você! Ah, não estava querendo me ajudar mesmo! Desculpa, querida! Estou sempre querendo, né? Colocar de confiança a nossa moça aqui que está sendo só... Por enquanto! Muito gente boa! Antes, nós temos que fazer... Eu tenho que fazer algo! Então segura aí! Tá bom, querida! Obrigado, célebre! Por nos encontrar aqui! Ela vai fazer uma oração ao célebre! Eu venho aqui para esse local recolher algumas flores! Colocar no altar dele! Hum... Como as pessoas da cidade recomendaram! E como eu sou nova por aqui, Acabei de chegar, na verdade! Acabei de me mudar, né? Para ser mais específico! Eu espero que o célebre goste das flores! Eu escolhi elas com muito carinho! Junto com a Bissol! Assim que a gente chegou nessa nova cidade! Nossa nova casa! Agora, eu espero que você não se importe que isso demore mais um pouco! Eu não posso quebrar a tradição! Me siga! Cleontown está bem perto! Vamos lá então para Cleontown! Eu usei o óculos clássico, né? De anime! Eu achei que fosse o óculos mesmo! Que é o óculos que o personagem principal nunca usa no próprio rosto, né? Apenas na cabeça como adereço! Incrível e impressionante! Célebre, por que esse nome me soa familiar? Porque eu sou filho de... Na verdade não, né? Na verdade não, talvez, hein? A minha cabeça dói quando eu tento lembrar... Ih, rapaz, é um trauma! Eu acho que ele matou um parente meu! É melhor eu levar... É meio trágico no Big Gamer, né? Melhor eu sair daqui agora e seguir aquela garota! Vamos lá então segui-la! Olha que bonito isso! Batei um brilho aqui! Eu tenho um Memory Book Update! Ou seja, quando eu lembro de alguma coisa, as minhas memórias, elas vêm até mim! Parece que você perdeu sua memória! Procurar por itens pela região vai ajudar você a lembrá-las! Todas as memórias e dúvidas podem ser... Ou melhor, serão anotadas no seu notebook! Não no computador, né? No seu caderno de anotações! Como se fosse um diário, eu acho! Você pode acessá-lo através do menu! Que bonito! Vamos indo, posso correr? Posso! Deixa eu olhar esse menu... Olha! Que menu bonito! Tem umas... As coisas extras aqui na opção... Ah, tem umas teclas, né? Pra agilizar! É como se fosse um celular, na verdade! Um smartphonezinho, né? Com três aplicativos! Smartphonezinho bem enxuto! Vamos continuar! É melhor, né? A gente... Todos nós... Ou quase todos... Tem o problema de ter aplicativos em acesso! Seu cinto! Olha que bonita essas... Folhas voaçantes com o nome do jogo! Que abertura, hein? Aí sim! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Lindo demais esse começo! Estou impressionado! Seria esse... O PS6! Aproveitando a sua... A vista, Nubi! Você pode ver toda a cidade de Cleon daqui! Ela... Não parece bonita? Linda demais, querida! Se você fosse uma enfermeira de ueta, eu diria que como você! Mas não é o caso! Ela é muito pequena e confortável! É bonitinha a personagem, velho! Mas temos que focar aqui! Só que eu... É justamente o que eu estava procurando! Eu vou deixar você explorar! Se você quiser! Quando você tiver determinado, não se esqueça de vir até a minha casa! Eu quero falar com você depois! Você não pode esquecer! É a única com teto azul na cidade! Eu esperarei por você lá! Ok? Tudo bem, staff! Chegarei lá! Chegarei lá! Vamos dar uma exploradinha! Com a cidade bonita aqui! Com várias partículas! Meu Deus! Muito de detalhes! Tem até um... Um pelipera aqui falando qualquer coisa! Na verdade, o pelipera é a evolução? Não, tá certo! É o pelipera mesmo! Beleza! Dadizinho, vovozinha aqui! Só de boa! Tranquilinho na árvore! Sentadinho ali! Gente como a gente! Não tem nada mais agradável desse mundo aqui! Ficar sentado debaixo de uma velha árvore! E sentindo a brisa! Essas colinas! Batendo na sua pele! Algumas vezes é bom parar por um momento! Não você não acha isso? Eu acho muito bom parar por um momento! Eu acho, na verdade, bom parar todos os momentos! Eu acho ruim ficar fazendo coisas! É isso que eu acho! Vamos entrar na simpática residência! Vamos lá tentar cozinhar uma coisa pra gente! Eu acho que não deveria tocar nisso! Não é geladeira, hein? Uma geladeira! Nada mais! Ok! Tá bom! Nem mais! Não é que era uma geladeira! Deixa eu olhar essa lixeira aqui! Tá vazia, não parece! Mas tudo bem! E aqui, meu bom cidadão! Incomodado que um estranho invadiu sua residência? Não, né? O tempo passa tão rápido esses dias! Você tem 20 anos! E de uma hora pra outra, você é um véio! Sei muito bem como é isso, cara! É basicamente a minha história com esse canal! É essa idade que eu comecei! O tempo que passa, pois é! Olha, tá passando aqui um programinha, rapaz! É o Masterchef! Vamos assistir! Não! Masterchef é chato! Vamos continuar porque o programa de hoje em dia, né? De culinária já deu no que a gente tinha que dar! Muito repetitivo! O Zinho mora sozinho, mas tem uma casinha confortável! Esse jogo é bonito! Mas vamos embora, né? Eu tenho que concluir missões! Eu tenho que voltar pra casa da Staff! Só deixa eu ver se não tem uma enfermeira Joy aqui ou um prédio importante, né? Fazendo uma pescaria aí, meu consagrado! Não vou falar com ele, não! Ele vai demorar, né? Esse moço parece importante também! Minhas crianças são muito competitivas, mas é normal! Apesar da idade, eles agem ainda como crianças! Eles recentemente conseguiram o seu primeiro Pokémon e eles querem fazer... Eles querem recuperar o tempo perdido, treinando cada minuto do dia! Eu lembro quando era assim... Não, eu lembro quando era como se fosse ontem! A alegria, na verdade, a empolgação de capturar meu primeiro Pokémon! Agora eu tenho um time! O quê? Claro! Eu sou um treinador Pokémon! Eu poderia ter uma batalha Pokémon! Bom, mas por agora eu acho que você ainda está muito verde! Tenta expressão, não sabia! Expressão muito verde, como se fosse um contraste de maduro, né? Ou seja, ainda muito jovem, muito despreparado com esse significado! Mas, enfim! Olha, o que você acha de voltar aqui depois de você ter vencido os seis ginásios? Eu acho que pode ser interessante, pode ser bom, na verdade! Eu acho que a líder Cassiopeia é próxima o suficiente do meu nível! Tudo bem, querido! Então, está combinado! Claro que eu não vou voltar aqui, porque eu não vou jogar esse jogo, mas... Interessante! Eu senti o aroma do detergente! Parece que as roupas são bem macias! Eu tenho coisas para falar de tudo que existe nesse mundo! Eu tenho uma problema dessa árvore? Não tenho! Tudo bem, nem tudo! Eu tenho algo para dizer, né? Mas muitas coisas! Eu não tenho nenhuma casa importante aqui, não querendo desconsiderar ninguém... Ops, a casa está meio castigada, né? Um contraste com a casa ali! Vai ser muito bonita essa casinha aqui na direita, ó! Com a decoração! Com as árvores trepadeiras! Não é isso? Vou entrar nessa casa semi-abandonada aqui para ver se ela está prejudicada! Olha isso! Olha na casa dela! Está ruim, né? Estef, eu quero uma ajudinha! Você tem um doce! Ei, noob! Como é que você está achando da cidade? O que você está achando da cidade? Ela é bem aconchegante! É por isso que eu vim aqui! É bem bastante diferente do barulho da cidade onde eu vivi! Não se preocupe muito com essa casa em si! Uma das minhas coisas estão nas caixas ainda esperando para ser desempacotadas! Mas bem! Venha comigo! Eu quero dar algo a você! Você não faz novos amigos todos os dias! Pois é, querida! Na verdade, eu não concordei que a gente é amigo ainda, né? Mal conversou! Mas está de boa, né? Deixa eu pegar um item aqui! Não quero ser esse tipo de pessoa, né? Rejeitar amigos é um pouco complicado! A casa está meio bagunçadinha ainda, mas dá para entender, né? Ela não teve tempo de se arrumar! Ainda legal! Eu falo como se o meu quarto aqui fosse muito arrumado também! Ainda bem que vocês não veem a parte mais complicada! A verdade é... Eu não estou aqui preparado ainda para receber visitantes! Eu não consertei ainda o vazamento, na verdade, né? Como é que chama isso, gente? Do teto? É um buraco no teto, mas quando eu chamo buraco é o... Depois eu lembro! Não consertei o buraco no teto ainda! E outro dia eu tentei colocar uma antena no meu... É... No meu telhado! Ah! Foi ela que fez, então, o buraco! Pois é! Foi isso que está dizendo aí que quebrou debaixo dos pés dela! Ainda bem que ela não se machucou porque tinha... Um colchão embaixo! De toda forma, talvez, se tivesse me ferido muito aqui! Estou deixando o meu destrambelhamento de lado! Vamos direto ao assunto! Vem aqui! Qual o assunto mesmo? Você já vê essa pokébola na minha mesa? Inside dela... Inside dela... Dentro dela tem um pokémon muito especial! Estou dando ele a você, ok? Por quê? No que eu posso dizer, você não tem nenhum pokémon com você! Isso pode ser perigoso! Eu achei isso aqui em uma das minhas viagens! E chamou a minha atenção! Espero que você goste! E vocês dois se deem bem! Obrigado, querida! Vamos ver se é um pokémon bom ou um pokémon lixo que ela me deu qualquer aqui! É um iverzinho muito simpático! Olha só ele em cima da mesa! Pôr aí em cima da minha cabeça! Interessante! Você gostou dele? É um iver! Ainda que eu ache especial, ivers, usualmente... Não são assim! Hum! Tá! O que você quer dizer com isso? Eu tenho certeza que vocês vão se tornar amigos! Você descobrirá algo especial! Ah! Vou ter que descobrir? Eu já sei! Mas eu queria que você descobrisse também! Tá! Uma quest, aparentemente! Eu fiquei animado, hein? Parece que realmente ele já gosta de você! Perfeito! Perfeito! Absolutamente perfeito! Eu sabia que você seria um treinador digno! Cada treinador digno... É... Deve manter um registro dos pokémons que ele vê! Você tem que ter... Você tem uma... Uma PP de Pokédex instalada no seu celular? A sua tela está quebrada! Tal qual a minha! Deixa eu dar uma conferida aqui! Beleza! Instalado e pronto para usar! Agora você vai estar capacitado para ver todas as informações que você precisa sobre os seus pokémons! E os que aparecerem durante o caminho! É bastante útil! E por último, mas não menos importante, alguns pokémons... Algumas pokebolas, na verdade! Com um presente! Obrigado, querido! É um pacotinho completo de professor mesmo, né? Ela pode não ser oficialmente, mas tem feito o trabalho equivalente ao professor! Que também não é muito trabalho, para ser sincero! Eu daria você 5 pokébolas, assim você pode completar o seu time pokémon! Essa risadinha dela é recorrente demais! Você sabe, já que eu sou uma pequena garota, eu... Desde que eu sou pequeno, na verdade, eu sei me tornar uma renomada professora pokémon algum dia! É a mesma forma que o professor Aki, o professor Carvalho, no caso, o professor Sornier, O professor Kukui, famoso professor Kukui, de Alola, eu não conheci na verdade o professor Kukui! Eu não sei se eu conheci a professora... Eu conheço a Sornier, sim, eu acho! Eu amo os estudos deles, as suas pesquisas, e eu sei que seu trabalho é o suficiente, um dia eu posso me tornar uma professora pokémon aqui da região! Professora Stephanie Maple, da região de Igaran, é o nome da região, inclusive! Que me fez lembrar que eu estou todo envolvido na história, que eu nem li as coisas que o jogo tem! Daqui a pouco a gente lê! Isso não parece, não soa maravilhoso! Steph, estou de volta! Temos mais um personagem chegando! Oh, não! Está feio do meu irmão! Parece que não é um problema, hein? Olha, ele usa um Band-Aid! Espera, quem é você? E por que você está com a minha irmã? Pegou o pokémon da minha irmã, talvez? Devolva agora, seu ladrão! Ele vai tentar me enfrentar, porque acha que eu furtei o pokémon da irmã dela! Interessante! Você é do visual, não é design de personagem do nosso amigo aqui? É claro que a maior parte da personalidade dele é o Band-Aid, mas ainda assim... É o Cinder, o Charmander dele, que está muito alto agora com a minha irmã! Acho que isso aqui deve estar vazando no microfone mesmo! Enfim! Vamos lá! Tail Whip! Tail Whip, né? Meti o Tail Whip aqui, né? Não precisa ser para ter feito isso não! Vai dar certo! Vai dar bom! Vai dar bom! Vai dar bom! No final vai ser útil! Foi a melhor estratégia! Beleza! Três pontinhos, ele te dá pelo menos em cinco! Acho que foi isso também! Acho que a projeção estava correta! Vitória tranquila, vamos até capturar! Roubar um segundo pokémon! Não! Vamos só matar o Charmander dele, até que ele acertou um crítico em mim! Também tem um detalhezinho do Charmander, se vocês notaram, ele tem uma... Uma fitinha enrolada na cauda, legal! Não, personalizado, né? Não consigo acreditar como você... Como posso ter perdido com um simplório como você? Acho que é simples, então é isso! Deixa pra lá! Agora saia do meu caminho! Eu tenho que falar o caminho, irmã! Saia do meu caminho ladrão! Não achava que eu era um ladrão até agora? Parecia muito... Tranquilizado! Perdi pro ladrão, agora não é mais ladrão não! Tem que reconhecer! Green! Ele venceu você nessa primeira batalha! Você é patético! Essa foi a primeira batalha dele? Mas ele parecia tão confiante! Mas confiança é o nosso segundo nome, né? Não precisa ser bom pra ser confiante, nunca entendeu isso? Bem, agora que você menciona, eu não sei, eu encontrei ele com um galo na sua cabeça, perto do altar do cérebro, e o pobrezinho nem lembrava de nada! Tá me dando uma má sensação, né? Uma bad vibe mesmo! Mas a gente sabe o que é bad vibe, né? Ultimamente, mas é tipo uma sensação ruim... Ultimamente, as três coisas estão acontecendo aqui em Garã, né? O que é que você quer dizer? Ontem, eu encontrei um Pokémon muito raro! Eu até tirei uma foto, pra que você pudesse ver... Olha só ele! Não sei que Pokémon é esse... Ah tá! É um Poliwag com a... Com doenças? Ele ia dizer que é uma forma regional, e acho que tem forma regional nesse jogo! Eu acho que tem, eu acho que tem forma regional e tem fakemon, mas esse aqui parece ser um Pokémon doente! Tem bolas vermelhas? É vermelha, cara, não é laranja! Não, é vermelha, 100% vermelha! Tem... Bom, tem bolinhas laranjas, e depois que eu terminei de batalhar, o treinador me disse que ele ficou muito doente! Uau! Eles falaram pra mim que o Pokémon... Que levava pro Pokémon Center, né? Pro Santo Pokémon! Mas disseram que era um vírus desconhecido, e que não tinha nenhuma cura, eu estava chocado! Então, um homem com casaco preto me ofereceu... Pra levar esse Pokémon para analisá-lo e curá-lo! Depois de algumas semanas... Ele estava curado! Não, ele estava bem! Mas... Com essas marcas... Então, ele estava com essas marcas depois de ficar bem... Então, o novo vírus... E a pior parte... É que eles falaram pra mim que o Pokémon deles... Não foi o único... Com essas marcas... Na verdade, a pessoa falou isso pra mim, né? Não são eles... É porque é quando você não está especificando o gênero em inglês! Aqui, gente... Você tem aulas de inglês com o Nube Gamer, né? O quê? Tem mais? Mas, honestamente... Você me fez querer estudar melhor esse vírus... E por que a gente está se comportando de forma tão estranha? Eu acho que a sua pesquisa deve continuar por este caminho... Esses Pokémons com essas marcas e esse vírus esquisito... E é contaminante aí... Nojento... Eu coloquei muitos adjetivos desnecessários porque eu não achei o correto, né? Eu tenho que descobrir o que está acontecendo e como isso funciona... Muito bom! Eu tomei uma decisão... Eu me tornarei o campeão da Liga Pokémon de Igaran... E a minha primeira... O meu primeiro objetivo será conseguir ultrapassar o Blue... O Blue atual campeão, né? Hum... O que você tem com o Blue de novo? Que incômodo! Tem um gato perturbando, né? Não sei se vocês estão escutando isso... Mas, bem... Agora que você mencionou... Enquanto você pesquisa... Enquanto eu pesquiso... Eu também poderia vencer os outros ginásios dessa região... Todo mundo está interessado, né? Pode ser divertido... O que você acha dessa ideia, Noob? Você... Ah, eu? Você pode derrotar a região dos ginásios e visitar eles? Talvez você possa até começar a lembrar de algumas coisas, correto? Sim, claro! Vou dizer sim pra tudo! Ainda bem... Ah, eu fico feliz por ter gostado da ideia... Você parece que vai se tornar um grande treinador Pokémon! Tudo bem, então... Estarei esperando por você... No... Trono do campeão da Liga... Cercado por flashes brilhantes... E entrevistadores incômodos! E o que mais? E nós também estaremos investigando os negocinhos vermelhos nos Pokémon, certo? Isso aí! Falando disso, se vocês não lembram de nada... Noob, você precisa de um mapa de garância... Esse cara não era meu inimigo agora há pouco... Eu ainda não entendi como ele convenceu... Eu lembro que eu não era um ladrão, né? Até agora! Só vencer a batalha foi o suficiente mesmo! Pois é! Eu sou uma bagunça! Ele vai me dar um... Então... Um... Mapinha da cidade! Na verdade, ele vai me dar um app, né? Porque tudo é app agora! Vamos falando da minha... Para de falar que a minha tela tá quebrada, gente! Na verdade, tá com a rachadura! Todo mundo tem uma tela com rachadura! Menos o Noob Gamer, né? Olha aqui, ó! Olha a telinha do Noob Gamer! Como ela é! Perfeitinha, gente! Mas, enfim... Beleza! Vamos lá, então! Não sei o que eu quis fazer isso! É... Sem chitar, hein? Eu vejo que você tá planejando alguma coisa... Não acho que eu vou fazer isso ficar fácil pra você! Eu vou dar o meu melhor! Vamos lá, vamos lá! Vamos não esperar... Ou melhor, não vamos desperdiçar mais um tempo! Boa sorte pra vocês dois! Sorte! Você que vai precisar de sorte! Tá bom, gente! Muito sorte! Tô até cansado! Parece uma visual novel! Beleza! Começamos em Cleotown, nossa aventura! Olha, o Pokémon me segue! Que lindo! Vamos pegar, então... Olha! Tirando uma foto! Na verdade, não! Só tá eletrocutando-se, né? O que tá havendo aqui, exatamente? É... O que você tá fazendo aqui, meu garoto? Agora eu fiquei curioso! Tem um Pokémon que você acha que vai fazer uma batalha? Eu queria entender o que você tá fazendo! Na verdade, eu não queria fazer uma batalha! Mas, vamos lá, né? Rapaz! Olha esse design de personagem, gente! Parece sem profissionais ou profissionais mesmo, né? Bonitinhos, de verdade! Será que é algum genérico que o criador pegou de outra pessoa, gente? Não sei! Esse aqui tá bem feitinho mesmo, né? Mais um fangame com gráficos muito legais! Vamos lá! Mais um bite! Cabeça do... Chispas! É bom que todo Pokémon aqui... Ou melhor, a maioria até agora, né? Que a gente tem encontrado! De treinadores! Na verdade, foram todos, né? Porque a gente só enfrentou dois! Todos com apelidos! Nossa, a Eve, entretanto, não tem nenhum até agora! 240 pela vitória! Pode me esclarar se você tá fazendo! Claim! Ok! Vai me dar algum item? Vai me dar três poções? Excelente recompensa! A Eve carrega sempre muitas poções! Caso o Sparky e ele treine demais... Ah! Só tá treinando? Realmente não entendi que treino é esse! Ele tá no soco na distância e o Pokémon tá reagindo eletricamente! Enfim! Ó! Que interessante! Meu Pokémon, porque ele tá paralisado, ele fica... Amarelado! Boa! É bom pra você não esquecer, né? De que seu Pokémon já tá danificado! Onde tem uma enfermeira joia? Se recuperar, né? Será que se eu falar com a... O que é isso aqui, inclusive? A casa do doutor? É sério mesmo isso? Eu vim encontrar um doutor aqui! E é você, né? Idoso! É sério que tu vai ser o equivalente à enfermeira joia desse jogo? Um médico idoso! Tá certo! Mas juventude, eu era um doutor! Eu sabia que as pessoas estavam desesperadas pra relar seus Pokémons, então hoje em dia eu ofereço minha casa como centro Pokémon! Tá? Você pode descansar na cama, tudo bem, né? Você pode usar o PC também, na verdade o meu, né? Tenho certeza que a minha esposa tem alguns itens úteis! Obrigado, gente, obrigado pela... Pela gentileza e tal, né? Mas é triste isso! Todo jogo hoje em dia parece que tá eliminando a enfermeira joia, tá ficando começando a ficar depressivo aqui, hein? Não precisa me dar gatilho isso! E aí, senhora? Precisa me dar algum item? Olha como ela só virou pro meu lado, sua cabecinha! Sua cabecinha no Big Haven! Não entendo, eu erra! Tá gostado disso aqui, ó? Eu gostei! Como eu movi sua cabeça? Tá engraçado, deixa eu virar pro outro lado! Com licença! Com licença! Deixa eu interagir com a tua mulher pelo outro lado, no bom sentido, aqui! Sai da frente! Obrigado! De fato, ela vira pra onde eu for! Olha isso! No Big Haven eu era impressionado com o mínimo do mínimo, né? Com as coisas mais básicas! Mas é verdade, jogo mais bonito esse jogo! Joguei vários jogos com bons gráficos recentemente, Mas esse tem mais detalhes do que o comum! E nem tá travando tanto! Tem jogos com menos detalhes! Tão travando mais! Pode ser uma questão do PC no dia e tal, né? Mas parece que tá otimizado, então! Não é a primeira impressão que eu tenho! Vamos enfrentar o José! Grande José! Pokémon mais recente ali do José! Não necessariamente da oitava geração! Mas o risco de eu ficar paralisado aqui! Mas não vai acontecer dessa vez! Porque Arceus! Não permitirá! Não é Arceus! Sem paralisia dessa vez! Olha só como tá indo bem, hein? Nada pode dar errado! Que bonito, que alegria, que beleza, né? Que bonito, que alegria, que beleza! Vamos continuar! Você é terrível! Ai, eu, né? Eu sou terrível! E vou te dizer! E ponho mesmo pra derreter! A casa da... Um dia, gente, a gente tem tristeza! E no dia seguinte nós temos alegria, felicidade, exultação, completude! Isso aqui é a glória! É a glória! Vamos entrar na casa da enfermeira Joy! A enfermeira Joy tem uma residência! E a gente vai morar aqui com ela! É isso, né? É isso! Na verdade, às vezes o destino fala comigo... Comigo, né? Conosco! Peraí, cadê a enfermeira Joy? Você é enferme... É... A idade passa pra todo mundo, né, gente? Passou bastante pra enfermeira Joy! Tá aposentada aqui, vem na... Talvez não tenha sido tão bom quanto eu imaginei que seria! É... Nada contra os idosos, mas eu sou ainda um pouco mais jovem, né? Essa diferença de idade tá um pouco grande demais para o amor! Não sei se isso existe, mas pra mim existiu, hein? Mas é isso! De toda forma! Olha, tem uma moça aqui! Qual é a boa moça? Olha que charmoso jovem! Eu gostaria de desafiá-lo pra uma batalha como eu adorava Pokémon, mas eu apenas desafio os mais fortes! Se você não desafiou, ou melhor, não derrotou todos os membros aqui dessa rota, você nem pode sonhar em me enfrentar! Você sabe quem eu sou? Na verdade, não, né? Mas é interessante saber que tem essa dinâmica aqui! Você tem que enfrentar todo mundo que tá na rota pra enfrentar uma espécie de mini-boss da rota! Legal! E é isso, então! Bem interessante o jogo! Como vocês viram aí, tem um sistema de dia que vai progredindo também! Parece que vai devagarzinho, né? Pela impressão que me deu é que o jogo... Que o dia não adiantou muito, ele jogou bastante! Ainda que muita conversa também, né? Acho que não contou muito, que a gente conversou muito com muita gente! Mas tá aí, bem bonitinho o jogo, hein? Não tá completo ainda, mas tá com progresso, se eu não me engano, adiantado! E é um projeto e tanto! Pra quem gosta aí de um fã em game, pra quem tá disposto, certamente um bom candidato, viu? As características que tem de ter uma história nova, pokémons de várias gerações, e comendo a nona, novos rivais, formas regionais, tá escrito aqui, tem formas regionais sim, algumas parece que são exclusivas do próprio jogo. E muito mais, de fato, parece um fã em game extremamente interessante. Então foi isso, né? Pokémon, como é que é o nome do jogo mesmo? É Atlas! E, antes de terminar esse vídeo aqui, agradecer doações, porque eu tive duas doações desde o último vídeo lá. Eu falei que agora eu tenho um LivePix, inclusive vai aparecer aqui o ícone pro site do LivePix. Mas eu tenho que agradecer, e vai também na descrição, né? LivePix.gg barra AnubiGamer, o linkzinho lá pra quem quiser doar também. Mas eu agradeço, sobretudo, ao James, da equipe Rocket. Sim, ele próprio, o James, da equipe Rocket, da equipe Rocket, mandou uma doação e tanto. Mandou R$157,36. Sim. O James pegou o dinheiro que ele recebeu, né? Da equipe, da... Doa da galera lá do Giovanni, né? Que enviou pra ele e mandou pra mim. Muito obrigado por isso. Não gastou dessa vez com robôs que iam explodir. E doa aqui pro canal no Big Game, uma doação e tanto. Valeu mesmo. James, da equipe Rocket. Apareceu até o nome dele do início. Eu nem prometi que ia fazer isso pra doações altas, mas achei que seria legal, né? Porque foi uma doação bem acima da média. E também recebi uma doação muito legal também do E... Eita, nós agora esqueci o nome do rapaz. Pera aí, pra não falar errado. Do Elenilson. O Elenilson também me mandou um recadinho aqui. Dizendo que ela me acompanha há muito tempo. Valeu, Elenilson. E mandou uma perguntinha sobre nova série que a gente vai falar no próximo sábado. Dessa resposta. Agradeço muito aí, Elenilson, o sobrinho, que mandou 5 reais pra gente. E pro nosso James, da equipe Rocket também, mandou a mensagem. Que foi... Olá, no Big Gamer. Obrigado pelos vídeos. De nada, James. Assisto sempre que posso quando não estou caçando o Pikachu. Olha aí que maravilha. É isso que ele faz da vida. Assiste o nosso canal e vai atrás do Pikachu pera o Tubar Oeste. Muito bom. Sempre fui fã do James. E é isso. Sempre teve bastante personalidade. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E agora sim, fui!